salve salve família tudo certo com vocês aqui é o piazinho mais um vídeo para vocês estão ligados se inscreve neste canal deixe o like e compartilhe o vídeo para não perder nenhuma novidade do canal demorou vou estar fazendo um react aí da final histórica jp neo e zed versus johnny magrão e vitu edição especial de trio da batalha do forte lá do rio de janeiro e é isso certo me segue no instagram rouba pianos beats e na descrição desse vídeo vou estar deixando os links do meu trabalho se você quiser acompanhar agora vamos para a batalha que deu o evento aqui pelo que eu vi tá bonitão em como foi essa batalha os mcs de três lugares diferentes vem só de são paulo e eu não sou residente e vou chutar sua bunda e fazer chorar os parentes pra vocês conhecerem o mundo e todos os continentes o mundo e todo o continente nordeste neto ao frente somente para deixar o jp com o couro quente eu sou do nordeste com um freestyle moderno hoje eu te apresento a temperatura do inferno o inferno tá ligado que é deprimente ei o inferno é que ele mora dentro da minha mente mas o que você não entende que o universo é preta eu teço no inferno eu maté de arma de um prêmio eu trouxe um crânio do capeta o diabo e do cia aí do grão do capeta sem maldade tá falando em ter a sorte a mano manda ela ser reta vocês acham que é mó que toma por causa até ficar maluco vocês três vão voltar para o mesmo lugar respeita rj rsp e penabuco Ah, Pernambuco, esse mano sabe eu sou verdadeiro Quem do Nordeste apresentou o garoto parece até que neva no Rio de Janeiro Isso aí a gente já conhece de cor Esse é bom, esse é foda Esse daqui é digno de dó Esse daqui é digno de dó Que já te ganhou quatro vezes Então você deve ser o pior Cada minha frente Que matar o capeta acabou se cansando no tridente E mais em 3, 2, 1 Cê não entendeu por que é que cê sente e chora Cê também perdeu pra mim Dá mão pra ele e vai embora Cê não entendeu Inferno foi criado a você Por pessoas medíocres que sentem medo de viver Pode crer, pode se mover Não é nome de página Fala o livro e se fudendo O Pernambuco é vagabunda Só digno de dó Que é digno de crescer Eu te matei na aldeia segunda A aldeia segunda Você se fudeu A polícia O cama E não tinha sangue Vive de paz A boquinha Buseu Ó, fica fudido Ei, cê tá ligado Que eu falo pra tudo Você tá no tridente O tridente não é diabo Zaro pra demonizar o Exu Digno de dó Um que é bom E o outro que é foda Um que é pior E o outro que é favorito E o outro que é moda Sem maldade E agora parceiro Onde esse pio já capota Sem maldade Sem falar muita coisa Agora eu expulso esse trem Nessa rata Pela sua boca Cê quebra sua regra Aí magra Eu vou quebrar sua perna O seu pio também é favorito O meu pio que tá tirando água de pedra Para de se vitimizar Fala a verdade, meu Johnny Quantas vezes o João tá cansado de te amassar Só batalhou comigo uma vez Não quer dizer nada Vai virar freguês Porque você sabe Que o pai é cabuloso E ele vai ficar igual Toda nova geração Morando no meu bolso Esse round aí Eu achei que deu Vitor, Magrão e Johnny Mesmo sem essa última rima do Johnny Eu já tinha dado E é isso Rapaziada Rapaziada Pela visão Quem curtiu a gima de 50 Do meu mano Não Pede o JP Vamos do barulho Diferentemente Quem curtiu a gima de Johnny Vitor E Magrão Só Barulho É isso Rapaziada E tudo o que faz Ola E tudo o que faz Ola Solta ali E aí Vamos testar Ola 4 3 2 1 1 1 2 4 3 2 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 7 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 Aconteceu em 2018, muita gente que tá lá que já viu A sua, a sua foi numa pressa, a sua quem assistiu o amigo foi 20 mil Da hora negão, parabéns, cê tem um quadro do dia Porque sem maldade, carteirada aqui não tá contando Nós quer ritmo e poesia, tá faltando Sem maldade, esses caras aqui não rimam a nada Ai, falando de 20 mil, vem você e falou que cê ganhou também Que só tá contando mesmo carteirada Nego, a carteirada é do Carmelada e eu não gosto, não repite Ae, vai bater, vai puxar o bicho, certo? Num simples assim ó, ei, ei Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Ae, vai bater eu nada por rap e jou, nunca vai estranhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Ae, 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 ae bicho, ae, 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 ae Você pode chanar, você pode chanar, pô, 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 pô Agora vem comigo, você sabe que você tá afoito Realmente você me ganhou no nacional de 2018 Trope dois mil e vinte e dois, vinte e três, fico de despesa Porque quem mata esquece, mas quem apoia lembra E eu tô nessa batida, vai ganhar de novo, hoje nem zapo o resto da vida Fala com tiktok, só dá o resto, eu tô magrão Então responde pra mim, quem que é o moda da situação A rua, aonde o quebrada chegou e representou a minha e a sua Não leva a mão, meu quebrada, que nós chega, nós dispara E tu mutua, não tem problema Aí meu parceiro, agora você já prova como é loque, nós é hip-hop Fazer o que é seu grandeiro com a rima na rua e até no tiktok Eu tô no tiktok pra tudo repite Eu não tenho limite, eu faço no beat Me se tiktok tá cheio de tic Roda pra casa, vem comigo que aí na rima eu não quero Me se tiktok tá cheio de trigo Mas tem gatilhado na taquara é perco É porra nenhuma, você fez eu mudando o seu caminho Falou no tiktok, tá todo enrolado Já tá quebrada, agora é só sair de ladinho Fica tranquilo que agora eu te basta a resposta O Zé começou a rimar, o beat parou Falou não, sou obrigado a escutar essa voz Olha a situação que o Johnny tá apelando Ele escitou o tiktok e o pastinho dos havaianos Desenrola, bate e joga de ladinho A cara do Johnny é lenta pra dentro que parece o centro de um retribuinho Você sabe que eu tô na rinha Nesse momento você até falou da musiquinha Eu sou do Tiktok, então segura essa danzinha Desenrola, bate, tô na peixeirinha Eu sou do Juscel, que vergonha alheia, eu nunca vi isso Eu continuei real, sua rima é feia e é sua companhia Esse beat me lembrou o sistema Do que iria ouvir dentro de quebrada Mas eu rimou no cocó e rimou aqui sem dó E fez ele escutando essa barra Ah, só no cocó, você é pior que o popó Te olho e me dá mamodó Meu parceiro agora eu quero ver se ganha mandar uma rima melhor O Juscel, o Juscel, o Juscel, o meu Partinho novo no Tiktok, vem jantando com o Waddle Waddle Juscel, o Juscel.. Juscel, o Juscel, o Juscel! Juscel, o Juscel Juscel, o Juscel... A, 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 o, a, e Reforma no Juscel... Faz o Waddle Waddle Waddleים Faz o Pistole e te manda pro céu 3 Juscel, o Juscel, o Juscel e o Juscel Manda o pistole mas eu gosto que na rima você é réu Oh, manda o Pistole no Waddle Waddle S Policia faço no Pistole aí seu mercado Manda o Pistole para combinar com o placar de diabo Falou nada por nada, meu bando sabe que eu atrasento Vai se logo o caralho tá desperdiçando o vento Não, mano, cê sabe que você é feita porra É que eu falar de vergonha, eu vergonha, eu é uma fãja loura Fãja loura, o que é que ia acontecer? Eu sou famóia, tá com vergonha, que queria ser um gato tão foda igual a seu Johnny, time ataca no meu plano Tá com inveja no cabelo do bando Só porque já tá calmo, só 20 anos Dois a zero, né mano O trio do Magrão e do Johnny e Vitor O fatality do Magrão aí foi foda, mano Vamos ver aí qual vai ser, eu não entendi agora Se vai ter mais rounds aí Dois a zero Só quem gostou das divas de Vitor, Magrão e Johnny Barbarulho Mas quem gostou da rima do Magrão, o Sede, Néu e J.P. Barbarulho Faz muito barulho Mas é zero Mostra aí mais ou menos, eu vou pro jurado e qualquer coisa volta Meu jurados em 3, 2, 1 Come foda, X1, Magrão e Johnny, 2 a 0 Vamos para o X1 daquele jeitão. No sistema da UD, então, que fez o aniversário. O aniversário da UD foi assim. 2x0 se der vitória do... Deixa eu ver aqui, vai ser o Johnny, né? Johnny vs. Neo. Se der vitória do Johnny, Johnny dá vitória para o trio. Se o Neo ganhar, fica 2x1. Aí vai para a quarta batalha, quarto round, para ver se alguém ganha. Senão vai para o último round, que é para acabar. Vamos lá, então. O que eu vou matar o Johnny é mais sujo que o homem? O rap não deu cem por cento. Não deu cem por cento, meu mano, mas sabe que o Johnny chega e te arrebenta. E, mano, desse jeito, nem preciso te sente, ganho com 50. O que você sabe, meu mano, que o Johnny já chega e se te arrebenta? Você tá uma merda. Não, melhor, vou te ganhar com 90. Tá com uma merda? Faço meu rap no instrumental. Amigo da roça, Marília Mendonça. Você perde aqui seu 50 real. Eu não fui amigo da roça, meu mano, por que deixar só te falar? Pra ganhar a roça, porra, só eu sei quanto eu tive que trabalhar. Mas eu tive disposição e eu fui lá. Não sou amigo do amigo da roça, eu sou amigo do lobo bará. Eu tô na roça, meu papaiégua, senão tá na pista difícil pegar. Eu tô na roça, meu papaiégua, você é o coiote, pra eu te matar só joguei dinamite. Eu sou o coiote, meu mano, você sabe que você sabe, eu sou sensei. Você jogou o dinamite, se fudeu, eu mastiguei. Mas fica tranquilo, meu mano, que agora você é balanço com os cunhos. Você é o coiote, o valor da panela. Quem aí quer uma canja de amestruz? Eu já tenho amestruz, eu rimo nessa linha. O Johnny não manja, seu papo é canja, o seu papel é de galinha. Agora você vai entender por que eu rimo em primeira pessoa. Eu sou nessa linha, o Johnny é galinha, por que tem asa, mas não voa. Eu já tenho asa, mas não voa. Sabe, meu mano, que eu chego tranquilo e eu te bato na zoa. Tranquilo, eu sabia que eu sou verdadeiro. Depois de apoiar o Gordon ZN, tu nunca mais vai ser o melhor do Rio de Janeiro. Fiquei meio confuso aí, mano. Acho que o Neo foi bem nesse round aí. Mas depois ele perdeu um pouco o ritmo. Aí o Johnny recuperou, mas não mandou também um fatality muito foda. Mas eu ainda achei que deu o Johnny. Acho que acaba aqui a batalha, mano. Não sei se o do jurado vai dar vitória pro Neo. Sei lá. Eu daria vitória pro Johnny já, nesse round. Faltou alguma coisa pro Neo ganhar. Não sei o que é. Que ele rimou bem. Mas faltou alguma rima de impacto. Aquele fatality, tá ligado? E é isso. Barulho pra batalha! Isso, porra! Isso é batalha do forte, pode. E vou morrer pra votação. Olha aquele jeito. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aí, porra de quem começou. Quem gostou da rima e desempenho do meu mano, não, faz muito barulho! É isso. Diferentemente, quem gostou da rima e do meu mano, Johnny, faz muito barulho! Joga aquela plateia. Meus jurados. 5, 4, 3, 2, 1. Esse jurado quer ser atacado pelo Johnny, hein? Aí é foda, hein, Johnny? E aí, Johnny? Olha os jurados querendo ser atacado por você, hein? Cê é louco, mano. É que foi bem equilibrado. Eu tô brincando aqui. Eu acho que foi equilibrado. E alguma situação ali, os jurados escolheram ali pra dar voto pro Neo. E é isso. Vai ter mais uma batalha, então. Vai ser Zed versus Magão, certo? Vamos ver como foi essa batalha. Esse round, né? Que a batalha tá pegando fogo. Não é o dinheiro que falou ou já disse. É necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Comemoraram, mas vão se foder no final igual a família da equipe Rocket Mano, quem tu tá rimando comigo é o Garibaldon de Blunket, porra Agora eu já sigo amassando porque é o mais fraco do trio Mano, você nunca chegou a cabra o frio, respeita o rio Cadê zero pra galalho? Você tá nervoso? Rima não pode, tem me gastado sapeleiro Tu parece a copo quando eu não sou foster Tu parece a copo quando eu não sou foster Tu parece a copo quando eu não sou foster Tu parece a copo quando eu não sou foster Pelo gente que ele é pique veloz ter Meu irmão quer o que? Davan são foster mano? Olha como esse cara é otário Me comparou com o mano do desenho que só sobe e ganha no mundo imaginário Então agora parceiro, vamo acabar quem tá atrasado horário Vai embora você que cê é fraco com tudo esses dois que são dois da rapaz Vai deixar de novo por isso que eu tô na função Mundo imaginário tu que começou fazendo comparação Vamo acabar com o terceiro Na moral, nessa aqui eu já não comprou Amigo imaginário eu tô com o caminho e tô tomando blu Sabemos mano? Vamos final dessa história Sempre vai acabar sendo triste e você não resiste Eu te comparei com algo que é ruim Você me comparou com o que não existe Por isso mesmo que você se fode parceiro do Sena 1 ou nada Eu te ataque e você não tem resposta e fala De novo deu uma gagueira de lado Já te respondi com a cabeça de três vezes Faço freestyle aquele mit E aí valeu mano, tu tá tão gagueinho Que a tua gagueira faz hat trick Hat trick de rima Tá ligado que eu faço a doutrina? Faço a poesia, arranquei tua cabeça, meu fogo e minha tina Viratina da onde pai? Agora mesmo você vê que eu arranco as escamas Esse peixe que acha que é uma espada maluca que fala catana Porque meu parceiro comigo você não compete ao sorriso do Zed Aí catana, vou guardar no meu corpo Virou o canivete Virou o canivete, não vê se é viatura Independente se catana é o faca ou canivete A função dela é de perfura E nessa vai se foder eu A cadeira não é do coliseu A faca do canivete do coração é meu Mano eu acho que o Zed tá muito nervoso mano Ele manda muito bem mas ele saiu um pouco do estilo dele Ele ficou gritando muito tentando dar ênfase na rima E isso fez ele perder alguma coisa que ele tem de bom mano Que ele tem de melhor que eu acho Que é aquela calma tá ligado Ele rima com aquele flow Ele entrou em outra vibe ali Não sei o que aconteceu Aliás eu sei o que aconteceu É a pressão né mano Aí ele se perdeu um pouco Microfone também é diferente de rima sem microfone Talvez ele saiu um pouco do estilo dele Que eu curto ver Que é rima calma Cirúrgica E o outro MC pode tá gritando ali Mesmo com ênfase Mas ele vai com a ênfase pontual ali tá ligado Naquele Ele passou um pouco eu acho do ponto E por isso a plateia nufragou as rimas dele Teve umas rimas boas ali Mas não bateu porque faltou alguma coisa Nessa parte de calma tá ligado Acho que ele ficou muito pressionado ali Ele tá com o Neo e o JP também rimando Aí é a hora dele rimar Ele tem que mandar o seu melhor E a pressão atrapalhou um pouco ele Mas ele rimou muito bem mano E o Magrão rimou Errou bastante Mas rimou bem também Mandou umas rimas boas O Magrão já é um pouco mais agressivo Nas rimas já é o natural dele Então ele tava mais Tava O pessoal tava entendendo um pouco mais As rimas do Magrão eu acho Que o Magrão já é mais Mais desse estilo mesmo agressivo Mais jogado tá ligado E por isso O Zed entrou muito no jogo do Magrão Na minha opinião O estilo do Magrão Aí ele se perdeu ali E o Magrão ganhou por isso E pela rima também né Rimou muito bem Certo? E é isso Só lembrando que já tava 3 a 0 já né Não precisava desse round né Que eu acho que o Johnny já tinha ganhado lá atrás Lá naquela batalha contra o Neo Mas é isso Isso acerta Aí Só quem gostou da rima do meu mano o Magrão A barulha Diferentemente Só quem gostou da rima do meu mano o Zed Vamos do barulho Calma aí o meio Calma aí Vamos pro jurado que eu vou dar bola 3, 2, 1 Lenta porra Agora que eu vou rapazadinha Levanta a mãozinha Só quem gostou da rima do Magrão Não vota pra 1 Não vota pra 1 Não vota pra 2 Não vota pra 1 É isso Levanta a mãozinha Só quem gostou da rima do meu mano o Zed É isso Magrão Trim do Magrão 3 a 1 Magrão Vitor Vitor foi justo e é isso família batalha brabíssima certo tenho que falar dessa batalha os caras fazem tá fazendo um trabalho muito bom e estrutura muito boa para os mcs é isso mesmo é qualquer opinião que eu dou em batalha que é referente a essa batalha que eu vi e o ralde que eu vi ali certo então é isso minha opinião aqui é apenas isso eu achei que foi dessa forma se você tiver uma opinião diferente manda nos comentários aí o que você acha do ralde eu achei que foi 3 a 0 como eu falei e o quarto ralde que é esse daí do magrão e zed o magrão também ganhou por pouco mas ganhou então é isso mas foi bem que ele foi equilibrado os ralde mas sempre pulado mais do do trio do johnny tá ligado o desequilíbrio ele era nenhuma outra rima do trio do johnny então eu achei que foi justo o resultado do campeão do título para esse trio e é isso até o próximo vídeo falou família é nóis e aí o